Música Hoje eu descobri Que as pessoas não são posses A vida das vezes Que eu sou fãs Em pessoas que não percebem Que eu acredito Que eu acredito Que você conhece A necessidade desse meu olhar Não mexer o resto dessa festa Se o meu oculto larga do seu ar Não é verdade, mas não parece ser perfeito Se o homem esse fosse agradável viver Mas a minha presente Não podemos ser a mágoa de um outro homem Não é verdade, mas não parece ser perfeito Se o homem esse fosse agradável Mas a vida me sentiu Podendo ser a água de ponto alto Mas a vida me sentiu